Amar Amar Como eu pendei Ninguém Jamais Penou Eu dormia Sem ninguém porém Não chorava de amargura Não Mas um dia conheci Alguém A quem logo dei meu coração Hoje eu sofro Por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura Imensa que eu lhe dei E o que soube Foi me desprezar Amar Como eu amei Ninguém Jamais Amou Pena Como eu pendei Ninguém Jamais Penou Eu vivia sem Ninguém porém Não chorava de amargura Não Mas um dia Mas um dia conheci Alguém A quem logo dei meu coração Hoje eu soube Por amar demais A um ser que não A um ser que não me soube dar A ternura imensa Que eu lhe dei E o que soube E o que soube foi me desprezar E o que soube foi me desprezar E o que soube foi me desprezar